A Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Você provavelmente já ouviu essa afirmação, principalmente vinda de defensores da Igreja. Só que essa afirmação pode ser interpretada de variadas formas diferentes, algumas mais adequadas e outras não. Então, neste curso, a partir da história da Igreja, a partir da própria história do Ocidente que a Igreja construiu, nós iremos aferir que Ocidente, em primeiro lugar, houve de fato um Ocidente construído pela Igreja e qual Ocidente terá sido este? Será este Ocidente, hoje capitaneado, não sei, pelos Estados Unidos e pela OTAN, que está em conflito com a Rússia e com a China? Será que isto, este mundo, este Ocidente contemporâneo, é o tal Ocidente, a tal civilização ocidental, construída pela Igreja? Isso é o que nós procuraremos examinar neste curso. Eu gostaria de dar a todos vocês boas-vindas. Tenho certeza que, se vocês estão aqui, tenho certeza que a maioria está, de fato, movida por um sincero desejo de aprender e o tema que nós trataremos não é um tema fácil, eu já adianto, porque ele envolve muitos mitos, ele envolve muitas cosmovisões extremamente arraigadas na nossa época e muitas das coisas que nós trataremos aqui, que nós afirmaremos aqui, serão essencialmente contrárias a tudo o que até os mais conservadores alardeiam hoje em dia. Eu peço a paciência de vocês, ao longo dessas quatro aulas, para tentar compreender, claro que, dentro da possibilidade de tempo que quatro aulas oferecem, mas tentar compreender essa questão. Repito, a Igreja Católica construiu a civilização ocidental e, se a resposta for afirmativa, qual civilização ocidental é esta? Eu já vou adiantar a conclusão aqui, para que vocês percebam o caminho que nós trilharemos. Nós vivemos hoje, essa civilização ocidental que existe hoje, na verdade, foi alicerçada sobre os escombros da civilização que a Igreja Católica um dia construiu. Claro que há algumas reminiscências ainda do que foi essa civilização católica que um dia existiu. Frequentemente, essas reminiscências são louvadas por aqueles que estão defendendo a Igreja. A Igreja fez os hospitais, a Igreja fez as universidades, a Igreja fez isso, fez aquilo. Só que o estado de coisas dessas coisas que, supostamente, a Igreja fez é tão afastado, está tão afastado do espírito que a Igreja um dia inoculou nessas realizações civilizacionais que não é mais possível falar de algo que, de fato, a Igreja fez. As universidades de hoje estão tão afastadas do ideal católico quando, lá no século XIII, grandes mestres saídos do clero tinham, quando construíram as universidades, que não é possível dizer que uma coisa é, de fato, caudatária da outra. Não essencialmente, ao menos. O nome pode ser o mesmo e até certas estruturas formais podem ser as mesmas, mas a essência é absolutamente outra. Apesar de haver, naturalmente, uma filiação histórica, uma continuidade histórica, na qual é possível ver rupturas cada vez mais profundas até uma coisa se tornar outra. Pois bem. E eu tenho certeza que muitos de vocês que aqui estão, e até peço desculpas aos mais apressados pela longa introdução, porque antes de nós mergulharmos, de fato, no tema, é necessário pontuar uma série de coisas. Certo? Então, eu peço a paciência de todos. Muitas das ideias que nós temos, muitos dos valores mais caros que talvez você preserve, achando preservar algo próprio da civilização cristã, na verdade, são valores oriundos da civilização que destruiu a civilização cristã. Existe um filósofo britânico contemporâneo, muitas críticas podem ser feitas a ele, não venho ao caso aqui, mas ele diz uma coisa no seu After Virtue, se não me engano, Depois da Virtude. Ele diz, chamado Alasder McIntyre, ele fala, o conservador de hoje, ele é o revolucionário de ontem. Vejam, os valores que os chamados conservadores pretendem conservar hoje são, na verdade, os valores conquistados pela Revolução de ontem. Ah, então, Lucas Lancaster, você é um esquerdista, você não é conservador? Calma. Não, não sou esquerdista, adianto logo. Não sou progressista. Mas o conservadorismo, tal como nos é apresentado, essa nova direita conservadora que surgiu no Brasil, na verdade, é uma direita não tão revolucionária quanto a esquerda. Só isso. Os conservadores, Alasder McIntyre dizia a verdade, eles, na verdade, são os revolucionários de ontem. Os valores, muitos dos valores defendidos pelos conservadores de hoje são os valores dos revolucionários de 30, 40 anos atrás. E assim a história, nos últimos 250 anos, principalmente, vai andando. A revolução vai avançando e o exercício do conservador da vez será sempre garantir a preservação do triunfo da revolução do dia anterior. E se não é um problema político? Vocês podem pensar que eu estou falando de direita, esquerda, acham que eu estou trazendo a coisa para o âmbito político. Não, não é um problema meramente político. É um problema civilizacional, de substituição de uma ordem por outra que está acontecendo, que já aconteceu há séculos. E a nossa tendência, esse é o grande problema, um dos grandes problemas, a nossa tendência, enquanto católicos, porque o objetivo deste curso aqui, o foco deste curso é instruir os católicos e as pessoas que estejam dispostas a aprender a história sob o ponto de vista católico. Um grande erro de nós católicos, um dos grandes erros é pensar que o grande inimigo contra o qual a Igreja luta é sempre o inimigo mais recente. Sendo que, por vezes, os piores inimigos são aqueles mais antigos e que, aparentemente, são inimigos dos mais recentes também. bom, e o nosso objetivo aqui, um dos nossos objetivos é mostrar que, talvez, você esteja contaminado por essa visão e assimilado por um ideal civilizacional que não é o católico, que não é aquele que a Igreja construiu desde o dia em que Cristo a enviou para a evangelização das nações. e o nosso objetivo aqui, eu, enquanto professor de História, é contar como a civilização católica foi construída, como ela atingiu o seu apogeu, e disso que nós trataremos na aula de hoje, as origens da civilização católica, do Ocidente católico. Na próxima aula, nós iremos estudar o apogeu do Ocidente católico, que era a cristandade, cristandade medieval, a civilização medieval. Na terceira aula, nós veremos as origens do Ocidente moderno, que veio para suplantar o Ocidente católico, através do humanismo, do protestantismo, e, por fim, a consolidação do Ocidente moderno a partir da era das revoluções, a partir da Revolução Americana e da Revolução Francesa. Então, por isso que é importante você ficar até o final, para entender o processo histórico de cabo a rabo. Claro que, e eu aqui, enquanto historiador, para mim é sempre difícil fazer essas apresentações históricas absolutamente sumárias, esses panoramas longos. É difícil, mas é necessário que, eu tenho sempre uma grande necessidade de aprofundar o tema, os temas com os meus alunos, mas, há muitos de vocês que talvez nunca se depararam com essas questões ou estão deparando ainda de modo bastante incipiente, é bom apresentar um panorama geral com todas as deficiências que panoramas e panoramas gerais assim trazem. mas é necessário que você fique conosco até o fim para entender de fato a história que nós narraremos. E eu adianto desde já, nós não somos aqui o que alguns chamam aí de vendedores de curso, nós temos uma assinatura paga de uma escola dedicada à história da igreja, que é a escola de história da igreja, mas este curso aqui que você vai assistir ele é gratuito do começo ao fim, ele não vai continuar pago, não, ele vai começar e vai acabar. E se você não quiser assinar a escola de história da igreja, a sua compreensão desse curso aqui não vai ficar comprometida. Mas se você quiser se aprofundar e continuar esse caminho de conhecer de fato a história sob uma ótica católica a escola de história da igreja é o lugar ideal. Por isso, todos aqueles que tiverem interesse, cliquem no link da descrição, vai estar sendo enviado aqui no chat também para se matricularem na escola de história da igreja, em outro momento eu vou explicar mais demoradamente do que se trata. E como eu falei, este curso aqui, Os Dois Ocidentes, ele é voltado para todos aqueles que estiverem interessados em compreender a história sob uma ótica católica e sobretudo para os católicos. As fontes que nós utilizamos eu sempre deixo aqui na descrição que são as fontes do nosso curso de história da igreja na escola. O link está aqui na descrição, você clica na bibliografia e vai estar lá a bibliografia dos quatro primeiros módulos do nosso curso de história da igreja. O conteúdo dessa aula está extraído basicamente dessa bibliografia que nós elencamos. E o objetivo deste curso é, para fechar, apresentar certas verdades que vão te fazer conhecer o mundo e a história do Ocidente sob uma lente bastante diferente. Daqui é dita por aí. Vocês podem perguntar, mas você tem um conhecimento secreto que ninguém mais tem. Todo mundo estaria com a vista obnubilada para certas coisas e de repente você chega e vai descobrir a ver. Não, não é isso. O que eu vou dizer é que uma multidão de mestres antes de mim já disse. Tem dito há séculos. Só que a voz deles foi sufocada, sufocada principalmente para esse abismo intelectual que é o Brasil. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas aqui se identificam com o espectro da direita. E isso por vezes dificulta um pouco a compreensão do que nós conheceremos aqui porque essa identificação direita e esquerda não é meramente política. Mas traz consigo toda uma carga cultural e padrões de valoração que nos padrões de valoração do que é bom do que é mal e que vai além das meras discussões políticas. Eu estou falando isso porque essa direita essa nova direita que surgiu no Brasil é caudatária sobretudo do pensamento anglo-saxônico de autores de língua inglesa americanos e britânicos basicamente. E são estes esses povos são muito muito afastados do ideal de civilização católica. A Inglaterra tem lá suas raízes católicas bastante remotas mas os Estados Unidos dizem isso é um país construído sob valores absolutamente alheios da fé católica. Então a compreensão do ocidente católico não se extrai destes autores claro que alguns bons mas é sobretudo a partir de autores latinos sobretudo franceses e espanhóis e são autores que não são lidos no Brasil. Frequentemente quando se me acusa de revisionismo histórico isso é muito frequente pelas considerações que nós fazemos a respeito da Idade Média na verdade essas acusações de revisionismo histórico são baseadas na mais absoluta ignorância do que é estudado na França há 200 anos sobre a Idade Média. Porque esse abismo intelectual no qual nós aqui no Brasil estamos mergulhados nos impede de ter acesso a certos autores sem os quais não dá para compreender certas coisas. Então eu não pretendo passar aqui a vocês um conhecimento que o Lucas Lancaster atingiu. Não! É a exposição da história católica a partir de autores que simplesmente não são lidos. a nossa ignorância realmente é muito grande e o que eu vou falar aqui rompe com muitas ideias pré-concebidas pelas quais nós chamamos de obra da Igreja Católica que na verdade é a obra dos inimigos da Igreja Católica. Então o nosso objetivo aqui não é mostrar que a Igreja Católica construiu a civilização mas que a civilização que um dia a Igreja construiu é uma coisa muito diferente muito diferente do chamado Ocidente moderno da civilização moderna e pior ainda da tal civilização judaico-cristã. Isso não tem nada a ver com a Igreja Católica. Vamos colocar alguns conceitos na mesa. O conceito de Ocidente e o conceito de civilização. O que nós geralmente chamamos de Ocidente o Ocidente moderno vejam tudo que a gente imagina quando pensamos em Ocidente a gente pensa é claro principalmente nos Estados Unidos na América como um todo talvez a América Latina a Oceania mas sobretudo a Europa. Esse mundo que se chama por aí de civilização ocidental é um mundo cuja gênese é a Europa esse mundo moderno ocidental. Mesmo os mais entusiastas dos Estados Unidos não vão negá-lo. então quando a gente pensa em Ocidente nós pensamos em Europa com todas as suas filhas nações de países de colonização europeia que receberam a sua herança cultural da Europa. Então quando pensamos em Ocidente pensamos em Europa. E o que é a Europa? O que é Europa? Rémi Bragg um autor francês contemporâneo um dos livros que ele escreveu sobre a gênese da Europa foi até publicado no Brasil como Europa a Via Romana no qual ele procura demonstrar que a marca mais característica aquilo que caracteriza de fato a civilização europeia é o seu caráter romano mas enfim não vem ao caso aqui. Rémi Bragg ele fala que a ideia de Europa a noção de Europa que no fundo é uma noção de Ocidente porque Europa não é uma realidade geográfica como talvez seja África e América não a Europa ela é uma península dentro de um continente muito maior que é a Eurásia o que caracteriza mesmo a Europa não são nem aspectos geográficos e nem aspectos étnicos nós vemos por exemplo uma nação que faz parte da civilização europeia que é a nação húngara que é uma nação de origem asiática então a ideia de Europa não é tão tão óbvia ela é uma ideia construída construída pelo que diz Rémi Bragg por rompimentos com realidades exteriores a ela o que caracteriza a Europa e por conseguinte Ocidente são rompimentos históricos com algo do qual esta civilização ocidental europeia se diferencia e Rémi Bragg ele fala de três cortes três rompimentos três divisões que fizeram essa civilização europeia essa Europa que é o Ocidente formar-se enquanto entidade tida por única o primeiro rompimento que ele aponta é um rompimento no eixo norte-sul que diferencia Ocidente de Oriente ainda nos tempos gregos a divisão que os gregos faziam entre o seu mundo o mundo grego em relação ao mundo persa isso ainda antes de Cristo o segundo rompimento histórico de que fala Rémi Bragg foi um rompimento seguindo um eixo leste-oeste que separou um norte-cristão do sul-muçulmano isso no século VII e um terceiro rompimento que vai se somando aos outros dois foi um novo rompimento norte-sul no século XI que separou um mundo cristão ocidental de um mundo cristão oriental a partir desses três cortes Rémi Bragg diz formou-se a ideia de Europa então essa é a primeira ideia a ideia de Ocidente formou-se a partir dessas três diferenciações com realidades exteriores a ele agora e civilização porque nós estamos falando aqui de civilização ocidental a ideia de Ocidente surgiu assim e a ideia de civilização o que é civilização claro que nós poderemos conceituar civilização dos mais variados modos mas aqui pensando sem tamanhas reflexões de índole filosófica ou ciência política civilização poderia ser considerada como um conjunto de povos tem que ser um conjunto de povos se é um povo só não pode ser chamado de civilização um conjunto de povos um conjunto de nações unidos unidas em torno de certos aspectos culturais unificadores pode ser que incluem formas de pensamento religião enfim e que estabelece mecanismos eficazes de transmitir para as gerações seguintes as suas realizações humanas e espirituais tornando essas realizações razoavelmente duradouras no tempo e perpetuando aquilo que é próprio dessa civilização então eu vou repetir nós poderíamos chamar de civilização um conjunto de povos e de nações unidos em torno de certos valores culturais de certos aspectos culturais unificadores e que estabelece mecanismos eficazes de transmitir as suas realizações as suas realizações civilizacionais e a sua essência aquilo que a caracteriza ao longo do tempo por gerações por um tempo razoável por exemplo o que era a civilização romana e aqui não vamos especificar a civilização romana em si mas tomando como exemplo civilização romana era um conjunto de povos unidos de acordo com aquelas circunstâncias unidos em torno de um ideal universalista imperial com certos valores que apesar das diferenças os englobavam em um todo e se esforçando para sobreviver e transmitir esses valores ao longo do tempo toda civilização é isso eu sei que ainda nós estamos num terreno bastante abstrato mas é necessário fazer essas reflexões iniciais então colocado posto o que é o ocidente e o que é civilização o que seria a chamada civilização ocidental civilização ocidental seria a civilização contudo que esse conceito implica que eu acabei de dizer que desabrochou na Europa em determinado tempo e que se expandiu para outras partes do mundo quando a partir da época da era das navegações a partir da expansão da própria Europa ao estudar a história da igreja nós conhecemos aquilo que foi acreditado sempre por todos e em todo lugar para isso é preciso ter uma visão ampla e ao mesmo tempo aprofundada da história que é justamente a proposta da nossa escola só em nosso curso principal já temos 145 aulas disponíveis até o momento abordando a história da igreja desde a sua fundação toda a aula contém um material de apoio para ser consultado pelo aluno saia da superficialidade matricule-se na escola pelo link no card ou na descrição e existiu uma civilização ocidental formada na Europa em torno de certos valores civilizacionais a serem transmitidos através das gerações existiu algo assim feito pela igreja católica se fala não é que a igreja construiu a civilização ocidental houve uma civilização assim no ocidente na Europa que a igreja construiu afinal a igreja católica ela existe porque é isso que parece em certas bocas é isso que parece sair de certas bocas que falam da contribuição da igreja para o mundo parece que a igreja segundo alguns ela existe para fundar para construir uma civilização para trazer para dar no final das contas benefícios sociais aos povos que a ela aderem não a igreja não existe para fundar civilização alguma e a igreja ela não existe para atender a demanda social qualquer que seja ela não existe para isso é necessário pontuar isso logo de início a igreja ela não existe para fundar civilização ela não existe para fundar hospital ela não existe para fundar universidade ela não existe para abolir a escravidão ela não existe para nada para preservar a cultura ela não existe para nada disso para que ela existe ela existe para anunciar a todos os povos a salvação que nos veio através de Jesus Cristo é para isso que a igreja existe foi para isso que Cristo enviou a sua igreja e dizem fazer discípulos batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei a missão da igreja é principalmente espiritual e quem aqui já é meu aluno já sabe do alerta que eu constantemente faço para o risco do que Romano Amério chama de cristianismo secundário a ideia de que a eficácia do cristianismo a eficácia da igreja pudesse ser medido a partir do bem-estar social não sei do bem-estar até civilizacional de onde a igreja chega e não a igreja ela não existe para fundar nenhuma civilização nem para transmitir cultura nenhuma ela existe para salvar as almas vocês podem falar mas eu não estou entendendo nada porque você acabou de falar que a igreja criou de fato uma civilização e agora você está falando que a igreja não existe para fundar civilizações sim as duas coisas são verdadeiras a igreja fundou uma civilização não porque a sua missão fosse fundar uma civilização mas porque o exercício da sua missão princípua para salvar as almas a sua ação junto aos povos junto as nações transbordou em realizações civilizacionais e porque e isso talvez seja o mais importante porque a religião católica isso quem fala é Rubem Calderon Boucher se não me engano no seu Apogeu de la Ciudad Cristiana livro fundamental a trilogia de Rubem Calderon Boucher autor argentino falecido há pouco tempo tudo dele é bom mas sobretudo esses três livros sobre a civilização cristã sobre a cidade católica é o A Formación Apogeu e Decadência de la Ciudad Cristiana o primeiro volume Formación está traduzido para o português os outros dois vocês acham facilmente o pdf em espanhol o Becaldoron Boucher ele fala uma coisa muito interessante a religião católica ela ela não exige do homem uma parte da sua vida ela exige do homem tudo Cristo exige uma conversão completa de cada pessoa que a ele adere completa em tudo que diz respeito a existência daquele que se batiza Cristo não pede simplesmente o o cumprimento de certos de certas orações algumas vezes por dia e a realização e o respeito a certos princípios morais não Cristo nos pede por inteiro com tudo que diz respeito a nossa vida tudo e a nossa vida bom ela ela tem várias nuances que extrapolam as as questões diretamente espirituais morais aparentemente ao menos razão pela qual a igreja ao converter os homens ao converter as nações ensina que essas nações em tudo que diz respeito a elas em tudo que diz respeito aos homens que as compõem devem se ordenar a Cristo razão pela qual a cultura a política os modos de pensamento todos devem ser conforme as palavras de São Paulo e se não me engano as palavras de São Paulo que São Pio X o Papa São Pio X tomou como seu lema instaurar tudo em Cristo repito não porque o objetivo da igreja seja fundar uma civilização mas porque como Cristo exige uma conversão absoluta de tudo que diz respeito ao homem e os homens estão na sua vida coletiva na sua vida pública na sua vida familiar compondo um todo que os ultrapassa em termos sociais formando até uma civilização tudo isso deve estar ordenado ao mesmo Cristo que redime o indivíduo e afinal de contas quando Cristo envia a a as nações a igreja os seus apóstolos para evangelizar os povos ele pede que as nações sejam batizadas todas as nações devem estar ordenadas a ele ou seja em resumo a igreja católica ela construiu uma civilização como uma consequência da realização da sua missão princípio que é salvar as almas e essa civilização só foi construída justamente para que a igreja no seu exercício de salvar as almas melhor pudesse exercer essa sua missão pontuado tudo isso olhamos para o mundo em que a igreja católica nasceu o mundo em que a igreja nasceu foi o mundo romano e aqui gostaria de fazer uma citação que eu acho muito interessante eu gosto muito dela de Pierre Grimal no seu A Civilização Romana ele diz assim a ação de Roma sente-se em todos os domínios espaços nacionais e políticos estética e moral valores de todos os tipos sistema jurídico dos estados usos e costumes da vida cotidiana a própria vida religiosa conserva a marca de Roma não foi no seio do império que o cristianismo nasceu conquistou as suas primeiras vitórias formou a sua hierarquia e em certa medida amadureceu a sua doutrina pois bem nada do que nos rodeia seria o que é se Roma não tivesse existido fecha aspas vocês se lembram daquelas palavras de São Lucas quando ele situa o momento em que Cristo nasceu Cristo nasceu no momento em que o império romano alcançava algo perto desse alpogio que era o tempo de Augusto era o tempo que a civilização romana já bastante antiga já com bastante história ela alcançava a sua fase mais madura em que Roma enquanto civilização consciente de si própria alcançava a sua maturidade enquanto civilização que é a ascensão de Augusto que aconteceu poucos anos antes do nascimento de Cristo Thomas Norris Kochhan ele fala que a ascensão de Augusto era a culminação do esforço que se estendia desde a aurora da cultura nas costas do Mediterrâneo o esforço de construir uma civilização estável e duradoura sobre as ruínas dos desacreditados e descartados sistemas do passado naquele momento no tempo de Augusto na plenitude dos tempos que Roma foi uma civilização no mais forte sentido do termo e o que Roma pretendia ser qual era o ideal romano chamado ideal de romanidade era um ideal que estava ainda incipiente como que patinando nos tempos anteriores a Augusto nos tempos anteriores a Augusto os últimos anos da república romana foram anos bastante críticos de guerra civil ao mesmo tempo em que Roma se expandia territorialmente ela lutava internamente para saber o que ela seria para que Roma existia a maturação completa da resposta para essa pergunta para que Roma existe se alcançou entre os romanos no tempo de Augusto e o que era então Roma qual resposta era essa Roma era o império com pretensões de eternidade que queria durar para sempre e que ambicionava criar um mundo suficientemente permanentemente seguro para a civilização e proporcionando dentro do cosmos romano dentro das fronteiras do império realizando ali todas as possibilidades de felicidade para o homem aquela ideia de Augusto aquela ideia de Pax Augustana a paz que se alcançou no mundo mediterrâneo no tempo de Augusto não é simplesmente uma paz política que inclusive ajudará sem querer na expansão da igreja do evangelho mas é mais do que uma paz política é uma paz política com finalidades civilizacionais é a construção de um espaço amplo correspondente a não sei 46 estados contemporâneos da Inglaterra a Arábia Saudita um espaço amplo dentro do qual as pessoas os povos regidos pela mesma lei regidos pela mesma justiça governados pelo mesmo imperador e guiado pelos mesmos princípios de razão alcançarão a felicidade o ideal romano o ideal de romanitas romanidade era sobretudo um ideal universalista pelo qual muitos povos regidos pela mesma lei governados pelo mesmo imperador viveriam na paz e gozando dos mesmos valores de civilização alcançados por todos os séculos passados essa ideia se consolida no tempo de Augusto como eu disse os tempos anteriores a ele são tempos bastante problemáticos tempos em que Roma passa por uma autêntica crise porque se discutia ali o que Roma seria o que o império seria Augusto é a consolidação do ideal romano nesse sentido esse ideal universalista com pretensões de eternidade e de justiça dentro de um mesmo território sobre um mesmo governante por razões que nós bem podemos aventar porque a história nos diz e os próprios padres da igreja falaram disso mas é justamente nesse tempo que Cristo vem ao mundo Daniel Ropes tem uma expressão interessante na verdade eu não me lembro se é dele mas ele utiliza as legiões marcharam a seu favor as legiões marcharam a favor da igreja sem saber porque à medida que o império romano ia desde a conquista de veios primeira expansão da cidade de estado romano conquista de veios século 5 desde até a expansão máxima do império alcançada no tempo de trajano a conquista da dácia se estava as legiões os soldados estavam sem saber criando alargando as fronteiras do mundo sobre o qual a igreja lançaria suas raízes e a gente conhece as facilidades que a existência de um império unificado toda a bacia do Mediterrâneo englobando englobando povos tão distintos é claro que isso trouxe facilidades para o evangelho trouxe facilidades para a igreja então o império romano até pela pela sua colaboração de infraestrutura diríamos colaborou com a igreja sem querer porque estavam nos designos da providência origens falava isso são leomagno falaria isso mas por outro lado e é um dos grandes paradoxos deste dos primeiros tempos da igreja esta mesma civilização romana ela vai desde os anos 60 do primeiro século desde nero opor uma furibunda furiosa oposição a essa igreja nascente vai haver durante 250 anos um choque um choque de morte entre o império pagão e a igreja desde o martírio dos dois grandes apóstolos São Pedro e São Paulo em Roma até a paz de Constantino desde 67 até 313 250 anos houve luta entre o império perseguidor entre o império pagão e a igreja claro que isso na escola de história da igreja nós tratamos com detalhe não quer dizer que houve perseguição o tempo inteiro realmente não dá para descemos a essas minudências aqui no final das contas nem são minudências são aprofundamentos que o nosso tempo aqui não permite mas enfim os mártires eles morreram por que os mártires morreram eles morreram no mais das vezes principalmente os mártires das grandes perseguições sobre Décio sobre Valeriano sobre Diocleciano os mártires eles morreram por se recusarem a tomar parte dos cultos da polis da cívidas ou melhor dizendo da civilização da cidade vejam vejam que coisa Roma ela tinha essa pretensão universalista não apenas no que diz respeito a vários povos mas também no que diz respeito a vida humana a religião era parte integrante da ordem social razão pela qual todos deveriam para ser bons cidadãos ser também cultores dos deuses oficiais os cristãos por melhores cidadãos que fossem não tomando parte do culto da polis eram vistos como inimigos da ordem romana eles ao mesmo tempo que protestam serem fervorosos cumpridores da lei rezar pelo imperador e serem fiéis súditos romanos ao mesmo tempo eles dizem não para algo que as autoridades exigiam deles mas que eles não podiam cumprir por mandato divino me lembro agora das palavras de São Polião Martin na Panônia que quando o governador Probo ordenou que ele respeitasse e que ele cumprisse os decretos dos imperadores Teoclesiano e Maximiano que ordenavam sacrificar ele disse antes dos decretos régios devo cumprir os mandamentos de Cristo Rei é isso os mártires serão meus caros todos os mártires que morreram em todos os cantos do Império Romano o sangue dos mártires derramados no solo romano são a base sobre a qual se estruturará a civilização católica estes mártires eram romanos viviam no Império Romano estavam plenamente integrados na cultura romana mas reconheciam que acima do poder romano acima da autoridade imperial havia autoridade divina acima de qualquer poder deste mundo por isso eles são mártires porque eles se negaram a desrespeitar a descumprir o mandamento divino que é não terás outros deuses diante de mim para cumprir os decretos de uma autoridade política ímpia então vocês podem perguntar bom então a igreja ela nasce a civilização que brota do sangue dos mártires é portanto uma civilização oposta a civilização romana não exatamente vejam a igreja ela nasceu num mundo já civilizado essa é uma grande essa foi uma das questões mais difíceis para a igreja nos primeiros tempos discernir de discutir de saber de fato qual era o caminho a trilhar a igreja ela já nasceu num mundo civilizado e bem civilizado no mundo greco romano ela não nasceu num mundo de bárbaros inclusive eu gosto bastante daquela daquela consideração que Henri Marru ele faz no seu História da Educação na Antiguidade ele fala o cristianismo ele não pode frutificar em um contexto absolutamente barbarizado por quê? porque o cristianismo exige um ato de fé que é sobretudo um ato intelectual um ato de crer em alguma coisa eu creio que Cristo é Deus que se fez homem eu creio que Cristo morreu na cruz pela remissão dos nossos pecados ou seja o ato de fé é sobretudo um ato sobretudo não é um ato intelectual pelo qual se adere a certas verdades custodiadas pela igreja ou seja não é possível a fé existir num ambiente absolutamente barbarizado a fé pressupõe civilização a fé pressupõe cultura e a igreja nasceu justamente num mundo em que havia uma civilização a pujante civilização greco-romana a igreja iria aceitar aqueles aquele aquele legado civilizacional já bastante amadurecido já bastante rico do mundo clássico ou ela deveria rechaçar tudo isso como fruto do paganismo isso foi uma discussão o caminho apontado vocês já conhecem qual vai ser a conclusão a igreja de fato vai recepcionar o que havia de bom no mundo antigo mas no começo não ficou tão claro mas se nós vermos um dos primeiros autores cristãos o apologista São Justino nós ouvimos nós ouvimos nas suas duas apologias tanto na primeira quanto na segunda escritas entre a primeira se considera que talvez tenha sido escrita entre 155 e 165 ou perdão entre 150 e 155 e a segunda escrita em 155 ou seja pouco mais de 100 anos depois da morte e ressurreição de Cristo a igreja era muito jovem ele escreve ele que era um filósofo vindo do se converteu vindo de escolas filosóficas passou pelo platonismo por um monte de coisa São Justino ele utiliza aquela expressão semina verbo e sementes do verbo para dizer que aquilo que os antigos filósofos alcançaram de verdadeiro na verdade pertence à própria igreja por quê? porque eles só alcançaram essas verdades a partir do verbo divino enquanto razão criadora de Deus enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade que possibilitou e aqui já utilizando outras expressões para explicar São Justino que pela luz natural da razão eles alcançassem certas verdades de fé certas verdades naturais perdão certas verdades racionais de fé não óbvio e a igreja sendo aquela que possui o verbo total próprio Cristo que é a cabeça da igreja a igreja pertence a essas verdades que os filósofos alcançaram então isso como que aponta o caminho de das gerações seguintes a partir por exemplo da escola de Alexandria sobretudo com Clemente com Origenes e depois com os grandes padres e doutores do século IV que irão sendo todos além de católicos além de bispos além de santos também bastante instruídos e bastante formados na cultura do seu tempo todos eles entenderão mesmo que o legado civilizacional greco-romano é precioso e que ele pode sim ser usado não apenas pode mas deve ser usado para serviço do evangelho no século III talvez o grande exemplo daquele que se opôs a isso era tertuliano mas no final das contas a a visão sobretudo dos alexandrinos prevaleceu e todo o legado cultural da civilização clássica legado cultural que era naturalmente aceitável dentro de uma ótica católica dentro de uma ótica cristã foi recepcionado pela igreja é isso que a igreja vai progressivamente fazendo ainda nos tempos da perseguição mas sobretudo após o momento em que ela já goza de paz perante o império que deixa de ser um perseguidor que se dá algo que se dá justamente em 312 com a visão de Constantino na ponte Mílvia e a partir de 313 sobretudo com o édito de Milão pelo qual os imperadores Constantino e Licino deram paz deram liberdade de culto aos cristãos e nas décadas seguintes o império vai se cristianizando até que no ano de 380 através do édito de Tessalônica os imperadores Teodósio Graciano e Valentiniano II declararam o catolicismo religião oficial do império romano um longo processo pelo qual aquele império que durante um tempo fora perseguidor durante muito tempo fora perseguidor ele se curva diante da igreja e vai progressivamente se cristianizando ao longo do século IV a igreja ela vai paulatinamente assumindo de fato as rédeas do mundo porque o império se converte os povos vão se convertendo as pessoas vão se convertendo no mesmo momento em que se está passando por uma decadência política e civilizacional em Roma profunda não por causa da igreja por outras razões a igreja na verdade foi uma sobrevida ao império romano não levou o império romano a queda como desde Gibbon o anticlerical inglês se dissemina mas e vejam que coisa interessante eu disse que a igreja ela era assim como que o império romano ele tinha um ideal universalista certo o império romano ele tinha a pretensão de expandir-se tanto é que se expandiu e levar os seus ideais de civilização para outros povos o império romano sempre se via muito assim o Remy Bragui fala como que os romanos eles achavam que recebendo a cultura dos gregos no final das contas de fato os romanos eram caudatários dos gregos em termos culturais e não tinham problema em reconhecê-lo mas eles achavam também que era sua missão levar a cultura para outros povos os romanos se consideravam bárbaros em relação aos gregos e civilizados em relação aos bárbaros ou aos outros bárbaros seria a missão de Roma civilizar pois bem era um ideal universalista mas calcado alicerçado em pretensões imperiais imperialistas políticas enquanto o catolicismo pelo seu próprio nome também tem pretensões universalistas mas não para submeter todos os povos a uma autoridade política não na construção de um império mas para submeter todos os povos ao jugo ao suave jugo do crucificado e essa é inclusive uma das razões pelas quais houve um choque entre a igreja católica nascente e o império romano porque um de fato é que a igreja trazia uma nova pretensão universalista que estaria acima das pretensões universalistas romanas que é a autoridade do próprio Deus então a a ideia católica da igreja pela sua própria fundação Cristo diz fazer discípulos todas as nações todas todas e aquilo que eu falei no começo a igreja ela tem pretensões pelas pela pelo próprio caráter da religião cristã a igreja ela tem pretensões de converter o homem por inteiro em tudo que diz respeito à vida humana então é de fato um ideal universalista que engloba todos os povos que pretende fazer todos os povos discípulos fazer todas as nações discípulas ao mesmo tempo em que quer colocar sob a égide de Cristo tudo que diz respeito aos povos e aos seres humanos é também uma universalidade é uma catolicidade mas não com pretensões políticas como a romana mas como pretensão espiritual e a história provou que aquele império com pretensões universalistas não duraria para sempre como se esperava a igreja ela tomou as rédeas da civilização decadente batizou o império e durante o colapso da aquele período caótico de transição da antiguidade para a idade média que é sobretudo o século 5 a igreja ela desempenhou o papel de guia da civilização ela passou a desempenhar o papel de guia da civilização a partir sobretudo da houve alguém na verdade naquela época que soube naquela época de transição realizar um arremate de toda a obra da igreja e da civilização clássica até seu tempo e alicerçado na tradição apontar quais os caminhos que o mundo católico deveria seguir a partir dali e lançando no final das contas as bases da civilização católica que é Santo Agostinho bispo de Ipona entre 395 e 430 Santo Agostinho ele em primeiro lugar ele sintetiza ele faz uma síntese de todo o pensamento católico anterior a ele examina as especulações dos filósofos greco-latinos dos pensadores clássicos dos pensadores antigos corrige alguns dos seus erros os incorpora outros já haviam feito isso antes dele mas ele o faz em um grau supremo naquele momento ele incorpora as verdades alcançadas pela razão por parte dos antigos ao pensamento católico descobre aponta a Santíssima Trindade enquanto ar quer enquanto o primeiro princípio de tudo que os antigos que os clássicos procuraram em vão para mostrar que a Santíssima Trindade Deus o Pai Filho e o Espírito Santo é o princípio de tudo quanto existe princípio da vida humana e que tudo no universo inclusive o homem no mais recôndito do seu ser deve se orientar enquanto o seu primeiro princípio enquanto arqué do universo enquanto ordem enquanto princípio primeiro da própria ordem de toda ordem humana os antigos haviam buscado a construção de uma civilização justa lembrem-se dos de Sócrates de Platão de Aristóteles que tanto falaram de justiça Cícero também os romanos sempre em busca de uma civilização da construção de um de um estado de coisas alicerçado na justiça pois bem Santo Agostinho diz a justiça tem um nome ela é Cristo não há justiça senão na república cujo fundador e governante é Cristo sem isso não há justiça todo poder vem de Deus e as cidades fundadas pelos cristãos que são peregrinos neste mundo que são homo viator um conceito muito caro a idade média as cidades os povos cristãos devem se submeter a este primeiro princípio de tudo quanto existe que é a Santíssima Trindade cuja segunda pessoa se encarnou e se mostrou com a própria justiça que é Jesus Cristo os governantes civis eles têm sim eles têm autoridade para manter a paz para manter a ordem pública mediante leis e os católicos devem obediência às autoridades no entanto diz Santo Agostinho é necessário que o rei secular que o rei deste mundo que o governante deste mundo governe conforme a lei divina e os católicos têm até mesmo obrigação de resistir a um rei lhe existir a legislação contrária à doutrina da igreja caso contrário estariam sobrepondo a autoridade humana à autoridade divina assim se por um lado a autoridade humana e a autoridade divina não se confundem uma coisa é o poder político outra coisa é o poder religioso o primeiro deve ordenar-se ao segundo como um inferior ao superior então Santo Agostinho ele é fala que não importa em qual posição um homem se encontra no mundo um homem nunca deve se esquecer da sua vocação divina seu pertencimento a uma sociedade situada a um plano superior a toda sociedade humana que é a igreja e que tudo que diz respeito ao ser humano deve estar ordenado a Cristo tudo tanto por razões sobrenaturais quanto por razões naturais e a história humana é conforme o célebre livro que ele dedicou para demonstrá-lo desse Vitat Dei a guerra constante entre aquela sociedade humana entre aquela sociedade perdão que se coloca sob a lei divina que é a cidade de Deus contra aquela cidade que se opõe à lei divina que é a cidade do homem ou a cidade de Satanás todos que vierem depois de Santo Agostinho naquele mundo problemático que é o mundo que sucedeu a queda do Império Romano estarão profundamente imbuídos desses princípios que não são na verdade princípios agostinianos em si mesmo mas são princípios católicos que Santo Agostinho trouxe as claras colocou as claras tudo deve estar subordinado a Cristo pois bem todas as conquistas civilizacionais antigas que sejam preservadas que as verdades alcançadas pelos filósofos sejam recepcionadas mas tudo sob a cruz de Cristo inclusive essa recepção que os padres da igreja farão que a igreja fez durante os seus primeiros séculos do que havia de verdadeiro na na civilização clássica de certa medida eles aprenderam esses padres da igreja como homens romanos que eram eles aprenderam da própria civilização romana Remy Braga ele fala que o que caracteriza o romano o que o diferencia de outros povos antigos era sobretudo a apropriação de tudo que é estrangeiro e de tudo que é bom colher daqui ali o que havia de bom por isso que se diz que os romanos conquistaram os gregos mas no final das contas foram os gregos que conquistaram os romanos porque os gregos foram politicamente militarmente submetidos aos romanos mas foi a cultura grega que triunfou em Roma porque os romanos identificavam o que havia de bom segundo seus critérios ok mas o que havia de bom entre os vários povos e trazia pra si não havia uma espécie de bril nacionalista de recusar o que eventualmente houvesse de bom entre os povos conquistados não isso se fazia e vejam acaba que a igreja ela também fez isso ela nasceu ela nasceu numa civilização já consolidada com muito a se preservar com muito o que a aprendeu e ela não hesitou em preservar o que havia de bom e verdadeiro nos vários lugares em que ela se desenvolveu e dos mundos que vão ficando pra trás na história ela preserva o que havia de bom essa é uma das características da civilização católica a universalidade que a igreja por um lado tem a universalidade que por um lado a igreja é chamada a exercer conquistando todos os povos pra Cristo essa mesma universalidade tem uma correspondência na universalidade cultural que é o que há de bom entre os vários povos conquistados por Cristo que seja preservado e é interessante isso é muito interessante porque ao longo dos cinco últimos séculos do primeiro milênio a igreja ela vai se convertendo numa realidade estritamente europeia ao longo do século cinco seis sete oito nove dez onze lembra-se daqueles rompimentos que eu falei no começo da aula o segundo rompimento qual foi foi aquele num eixo leste-oeste em razão do islã um mundo católico era territorialmente até o advento do islã o mundo mediterrâneo com o advento do islã a parte sul do mediterrâneo foi perdido para a civilização católica nascente a igreja ficou com somente o norte com a Europa no século onze ocorre uma nova ruptura pelo qual a Europa oriental ela segue o caminho do sismo a igreja ela vai se tornando uma realidade geograficamente europeia mas não culturalmente europeia apenas porque essa própria cultura europeia que vai surgindo e que a igreja vai construindo ao longo da segunda metade do primeiro milênio é uma cultura que herda muito de povos dos mais variados e que a igreja um dia converteu por exemplo vejamos o próprio exemplo de santo agostinho santo agostinho é um romano sim mas é um africano descendente dos cartagineses dos púnicos eis que o mentor da civilização medieval da civilização cristã medieval é um africano mas o lugar em que as ideias dele mais frutificarão são justamente é justamente em terras europeias então a civilização que a igreja vai construindo é uma civilização universalista tanto pela sua missão divina a própria missão divina da igreja que é universal quanto pelo que ela aprendeu da civilização romana na qual ela nasceu que é receber o que há de bom entre os povos e colocando o que há de bom entre os povos convertidos sob a cruz de Cristo e ao longo dos primeiros dos últimos séculos do primeiro milênio desde o momento em que a igreja em que o império romano caiu e em que a igreja se tornou a única como diz Júli Zeller a única a ficar de pé no momento em que os antigos valores de civilização aparentemente todos colapsaram em que não havia mais autoridade política unificadora e universalizante que os romanos pretendiam exercer em que as autoridades romanas todas debandaram e tudo converteu-se mergulhou no mais profundo caos são os bispos a assumirem as rédeas para no dia seguinte lançarem-se a conversão cumprindo o mandato de Cristo de levá-lo de levar a fé a todas as nações a igreja vai se lançar a conversão dos bárbaros que se instalaram sobre os antigos territórios do império romano para convertir em primeiro lugar os francos cuja nação da qual que eles construirão a França seria justamente chamada sua filha mais velha convertida no tempo do rei Clóvis pelo bispo São Remígio depois os bárbaros que tinham sido contaminados pela heresia ariana foram convertidos em primeiro lugar os burgundios por Santo Avito sobretudo Santo Avito bispo de Viene e os suevos pela ação capital de São Martinho de Braga os visigodos também arianos deram mais trabalho para a igreja para serem convertidos os reis visigodos eram anticatólicos viscerais e perseguiram a igreja sobretudo o rei Leovigildo e produzindo até mesmo muitos mártires o próprio filho do rei visigodo perseguidor Leovigildo Santo Hermenegildo que se converteu ao catolicismo e que morreu mártir nas mãos do pai mas que graças ao esforço de São Leandro de Sevilha do próprio sangue derramado de Santo Hermenegildo os visigodos também se converteram e consolidaram essa conversão no tempo do rei Recaredo no final do século VI pois a Irlanda nação que nunca havia sido alcançada pelas tropas romanas torna-se católica pela ação eficacíssima de São Patrício ainda no século V e no dia seguinte a sua evangelização já frutifica em mosteiros em bispados e os irlandeses recém-convertidos se lançam para difundir o evangelho para todas as terras que encontrarem pela frente seja entre os pictos da Escócia convertidos por São Columba já no século VI pelas ilhas do Mar do Norte e também fazendo missões no próprio continente cujas entre as missões mais destacadas eram sempre as de São Columbano na bacia do Rio Reno até o norte da Itália e ao mesmo tempo em que os irlandeses fundavam em todo canto mosteiros que seriam foco de civilização e de conversão para os povos nativos onde se instalassem na Itália esses mosteiros irlandeses seriam logo substituídos esses monges irlandeses seriam logo substituídos pelos monges formados uma grande escola monacal que naquele século VI também se formava na Itália pela obra de São Bento que se expandiria por toda a Europa sobretudo a partir do do Papa São Gregório Magno Papa Beneditino Papa de 590 a 604 que dedicado à evangelização dos anglo-saxões enviou monges beneditinos 40 monges beneditinos capitaneados por Santo Agostinho da Cantuária para a evangelização dos anglo-saxões partiram de Roma em 596 chegaram no sul da Inglaterra em 597 e depois de 100 anos a Inglaterra já era um país católico e assim como a Irlanda no dia seguinte a sua conversão também a Inglaterra no dia seguinte a sua conversão passou a enviar missionários para a Germânia e em cerca de meados do século VIII o mundo alemão a Germânia pelas mãos de São Bonifácio e outros tantos que o antecederam mas sobretudo por São Bonifácio martirizado em 754 pelos frisios a conversão da Alemanha se consolidava faltando somente a Saxônia que ficaria para o tempo de Carlos Magno então a igreja ela é entre o século VI VII e VIII essa multidão de homens foi pouco a pouco conduzida para o redio de Cristo mas não era suficiente batizar esses povos os povos recém convertidos deviam abandonar os costumes bárbaros profundamente arregados ainda neles e cumprir de fato as exigências da fé que agora alegavam professar por isso que nessa época chamados tempos bárbaros se vê o esforço da igreja não apenas para anunciar o evangelho mas para fazê-lo enraizar-se em sociedades ainda tão marcadas pela barbárie pela superstição pela ignorância pela violência tanto que enquanto São Bonifácio evangelizava os alemães na França os bispos franceses os bispos da Galha da França se esforçavam para fazer dos francos já convertidos há dois séculos verdadeiros cristãos e nesse tempo problemático turbulento entre a decomposição do mundo antigo e o início da Idade Média nos primeiros séculos da Idade Média ao mesmo tempo em que a igreja lançava-se a conversão dos povos instalados na Europa Ocidental procurava civilizá-los para que melhor lembre-se do que eu falei o evangelho exige civilização era necessário que esses povos não apenas se batizassem mas vivessem conforme a fé e para viver conforme a fé era necessário que estivessem civilizados ao mesmo tempo que a igreja fazia isso ela também em um mundo que não queria mais saber das coisas do espírito aqui enquanto coisas intelectuais culturais enquanto ninguém mais queria saber disso a igreja queria nos mosteiros primeiro os irlandeses mas sobretudo nos mosteiros beneditinos espalhados por toda a Europa à medida que a igreja se expandia ali era preservada eram preservados os textos os livros tudo que de bom a civilização antiga tanto greco-romana quanto a própria os primeiros séculos a antiguidade cristã havia legado e nós vemos ao longo desses tempos bárbaros alguns grandes luseiros algumas mentes que já antevêm o que será um dia o apogeu da civilização cristã em termos culturais é um Boécio é um Cassiodoro é um São Gregório de Tu é um São Gregório Magro é um Santo Isidoro de Sevilha é um São Beda o Venerável que no mundo que aparentemente as coisas do intelecto as coisas do espírito aqui no sentido francês não contam ninguém quer saber eles queriam eles preservam eles cultivam e eles farão frutificar você já tentou estudar História da Igreja mas tirou pouco proveito das suas leituras por falta de método ou organização isso é extremamente comum quando se estuda sozinho na Escola de História da Igreja nós tomamos muito cuidado para que os nossos alunos tirem o máximo proveito dos nossos cursos por esse motivo temos uma equipe pedagógica que acompanha os alunos para auxiliá-los em seu aprendizado venha estudar conosco matricule-se pelo link no card ou na descrição e chega-se assim no século VIII esse mundo cristão que a Igreja está construindo corria o risco de desmoronar graças a o avanço islâmico o Islã que havia varrido o Oriente Médio o Norte da África parte da Ásia Menor maior parte da Espanha colocava já seus pés na França naquele mesmo reino franco no qual a Igreja já tinha o primeiro reino bárbaro que a Igreja havia de fato convertido e os francos liderados pelo doque Carlos Martel prefeito do palácio um dos cargos que era o cargo mais importante até mais do que o próprio rei Franco à altura Carlos Martel vence as tropas muçulmanas na batalha de Poitiers em 732 preserva aquele mundo cristão nascente seu filho o é doque Pepino o Breve obtém do Papa Zacarias obteve do Papa Zacarias em 754 a coroa real se tornou o rei dos francos e o sucessor e o filho e sucessor de Pepino o Breve Carlos Carlos Magno restaurou no ano de 800 o Império Cristão no Ocidente quando foi coroado pelo Papa São Leão III na Basílica de São Pedro no Vaticano uma coisa interessante é que Fernand Lott um autor francês referencial para o estudo dos primeiros séculos da Idade Média ele fala que a ideia de romanidade nunca havia de fato desaparecido nunca havia de fato desaparecido e a própria igreja que era aquela que cultivava aquela que preservava os antigos valores civilizacionais inclusive os valores romanos ela sempre pensou que um dia chegaria o momento de restaurar o Império Romano porque ela via que aqueles reinos todos separados aqueles povos todos inimigos frequentemente entre si essa realidade era um entrave para o exercício da própria missão da igreja era necessário paz só que inexistira durante séculos um governante capaz de unir todos os povos cristãos governar conforme a lei divina possibilitando o melhor exercício da missão da igreja que é levar a salvação a todos os povos no final do século 8 no filho de Pepino Breve que é Carlos Magno parece finalmente surgir este governante cristão que defende as fronteiras do mundo cristão que os expande os expande para além da Alemanha vence os muçulmanos na península ibérica protege o Papa da ameaça dos lombardos na península itálica que procura governar conforme a orientação da igreja que tem a cidade de Deus de Santo Agostinho como seu livro de cabeceira a igreja olha o Papa Leão III olha e vê este é o homem providencial o homem que Deus ergueu para a restauração da civilização romana do império romano para a melhor para o melhor exercício da própria missão da igreja e daí a coroação de Carlos Magno em 800 com uma aparente restauração aparente não uma restauração do império romano do ocidente mas agora o império cristão a morte de Carlos Magno em 814 ou melhor dizendo do seu filho Luiz piedoso em 840 na verdade pôs por terra essas expectativas a decadência dos carolíngios inimigos por vezes frequentemente entre si as disputas entre os descendentes de Carlos Magno novas invasões vindas do norte e do leste e como consequência a fragmentação do poder como uma resposta a própria situação caótica uma vez que os poderes centrais não mais tinham capacidade de proteger as localidades dos novos invasores tudo isso precipita aquele mundo cristão nascente no caos e a própria igreja parece por um próprio momento por um certo momento mergulhar no lamaçal que a sociedade cristã chega entre os séculos 9 e 10 com aquela grande crise moral sobretudo que atingiu tanto leigos quanto sacerdotes e até papas chamado século de ferro que é o século décimo houve alguns grandes papas que tentaram por um tempo frear aqueles sinais de decomposição sobretudo grandes papas do século 9 como o papa São Nicolau Magno como o papa João VIII mas os tempos não eram bons e a própria igreja precipitou na crise civilizacional do mundo que ela era chamada a liderar mas como ela é dotada da divina promessa de indefectibilidade Deus suscitou no seu bojo forças fontes de reforma que parecem ter sua gênese naquele ano memorável no ano de 910 quando foi fundada a abadia de Cluny e num longo processo de 150 anos desde Cluny até a consolidação da reforma com o papa São Gregório VII a igreja se reformou a si mesma ao mesmo tempo em que levava a fé para os novos invasores convertendo os húngaros convertendo os eslavos boêmios poloneses convertendo os próprios terríveis normandos dinamarqueses noruegueses suecos ampliando o mundo cristão ao mesmo tempo que ela fazia isso ela se reformava a si mesma ela colocava ordem na civilização cristã nascente que era ainda tão belicosa aquele belo admirável movimento que começou no final do século décimo da paz de Deus e depois a trégua de Deus pelo qual os bispos impunham aos príncipes aos nobres aos reis obrigação de não guerrearem obrigação de fazerem a paz de respeitarem as pessoas e as propriedades dos camponeses e assim percebeu nomeavam nomeavam as autoridades espirituais nomeavam bispos nomeavam abades investiam bispos investiam abades o papa São Gregório VII ele decidiu que para o bem da própria igreja era necessário por um fim por um fim nesse estado de coisas para que a igreja recuperando-se a si mesma recuperando a liberdade ela pudesse melhor exercer a sua divina missão por isso ele proibiu as investiduras leigas comprou uma briga tremenda com o rei da Alemanha Henrique IV o rei da Alemanha e da Itália que desafiou São Gregório VII foi por ele excomungado e deposto foi deposto pelo papa e para não perder o seu trono viajou até a Itália vestido de penitente e se pôs durante três dias e três noites ajoelhado na neve diante do castelo de Canossa onde o papa São Gregório VII estava para pedir o seu perdão o maior rei deste mundo que se pretendia pela herança carolíngia sucessor dos imperadores romanos que tinha pretensões ao império não era imperador ainda mas seria enfim de joelhos diante da autoridade do vigário de Cristo o papa o perdoou conhecemos a história Henrique IV voltou atrás das suas promessas São Gregório VII morreu no exílio mas os seus sucessores Urbano II Gelásio II Pascual II e por fim Caliço II lutaram para a preservação da sua obra e o papa Caliço II e o filho de Henrique IV Henrique V assinaram em 1122 uma concordata pela qual a querela das investidoras chegava ao fim e a obra de São Gregório VII pela liberdade da igreja triunfava enquanto tudo isso era feito era construída uma civilização mas que civilização era essa ao mesmo tempo em que a igreja ela levava o evangelho ao mesmo tempo em que a igreja batizava em que ela ensinava os batizados a serem autênticos cristãos em que ela preservava a cultura em que ela fazia a cultura frutificar em que ela pacificava os povos em que ela ensinava os reis a governar qual era a ideia de civilização que se consolidava enquanto tudo isso era feito será que a igreja ela tinha a ideia de construir uma civilização ocidental uma civilização geograficamente localizada no tempo que no espaço perdão uma civilização geograficamente localizada essencialmente europeia não a civilização que a igreja construiu em todos esses séculos que nós aqui sumariamente resumimos não é uma civilização ocidental ela é uma civilização ocidental porque nós poderíamos identificá-la no mapa mas não era a ideia que ia nas mentes dos homens da igreja quando eles edificavam aquele mundo sob a égide da cruz qual era o nome dessa civilização bom o nome já era usado para se referir usado já em outros sentidos mas quem parece ter dar-lhe quem ter lhe dado o sentido definitivo foi um grande mas esquecido papa do século nove papa joão oitavo naquele período complicado de invasões vikings de invasões húngaras de invasões muçulmanas quando ele via a itália sendo presa dos piratas muçulmanos o papa joão oitavo olhou para aquele ocidente pós carolíngio aquela europa após é carlos magno viu os cristãos todos brigando entre si todos guerreando entre si enquanto os inimigos estavam pilhando as costas e invocou uma nova ideia ou uma ideia antiga mas com um novo significado cristandade papa joão oitavo invocou a ideia de cristandade o conjunto de povos regenerado pelas águas batismais salvos pelo sangue redentor de Cristo incluídos no grêmio da igreja pelo batismo e tendo como ponto de união justamente essa fé comum em Cristo e a adesão à sua igreja é esta a civilização que a igreja construiu a cristandade civilização essa na qual tudo desde as mais simples realizações do dia a dia humano até as grandes realizações civilizacionais tudo ordenava-se àquele que todos reconheciam como seu princípio e seu fim é Jesus Cristo esta é a civilização que desde os mártires romanos até os esforços de São Gregório VII e seus sucessores pela liberdade da igreja esta é a civilização que a igreja católica construiu a cristandade que é por ser geograficamente europeia o autêntico ocidente católico que encontrará como nós veremos na aula de amanhã o seu apogeu nos primeiros séculos do segundo milênio nos séculos XI XII XIII XIV então logo nessa primeira aula eu já adianto a civilização ocidental fundada pela igreja tem um nome melhor chama-se cristandade o que é cristandade o que foi a cristandade quais eram as suas marcas características isso nós veremos na próxima aula aqui vocês viram que nós atravessamos mil anos de história eu garanto que pra mim é dificílimo porque acaba que nós temos que fazer uma série de generalizações e afirmações sumárias e para um historiador que é preocupado com o exame minucioso dos acontecimentos que exige que se observe as causas as variadas causas dos processos históricos sob ângulos diferentes e demanda tempo pra mim é difícil na escola de história da igreja esses mil anos eles são examinados em 110 aulas nós temos o nosso curso de história universal da igreja que até o presente momento nós já estamos no século 13 já estamos nos aproximando da aula 145 mas só sobre o primeiro milênio são mais de 100 aulas sobre os primeiros tempos da igreja a igreja ainda sob o império romano são 42 aulas a história da igreja antiga qual nós estudamos minuciosamente o surgimento da igreja as primeiras perseguições os padres da igreja a conversão do império romano tudo isso em 42 aulas depois num segundo módulo os chamados tempos bárbaros a época que vai desde Santo Agostinho até até São Bonifácio com a consolidação da evangelização da Alemanha seja séculos 5 6 7 começo do 8 e esse período que vai desde Carlos Magno até a reforma gregoriana séculos 8 9 10 e 11 também está completo lá o módulo 3 está em curso no momento o módulo 4 que é sobre o apogeu justamente a igreja na época do apogeu da civilização cristã que era a cristandade já são mais de 40 mais de mais de 30 né 35 quase 40 aulas já sobre a cristandade séculos 11 12 13 chegaremos ao 14 e seguiremos em frente até o século 20 porque vejam tudo isso que nós estamos conhecendo aqui só é possível através da história da igreja e eu vejo mesmo como uma necessidade tremenda tanto na minha vida quanto na dos meus alunos que já são nós já estamos na escola história da igreja já existe há quase quatro anos então nós já temos uma uma boa experiência entre os nossos alunos para perceber que de fato o trabalho frutifica em tanto espiritualmente quanto intelectualmente na compreensão de certas coisas que sim a história da igreja não se compreende bom na próxima aula nós iremos conhecer o apogeu da civilização católica do ocidente católico que é a cristandade espero você